Música Eu sou o Thiago Aguiar E nós estamos de volta com mais uma edição do Atitude BR Seu programa de domingo sobre empreendedorismo Na última década, o Brasil viveu um verdadeiro boom no mercado de franquias Só para você ter uma ideia, de acordo com a Associação Brasileira de Franquias Em 2001, o faturamento do sistema foi de 25 bilhões de reais Em 2009, saltou para 63 bilhões Nesse mesmo período, o número de redes em operação pulou de 600 para mais de 1.600 E em 2009, mesmo com a crise, o sistema cresceu 13% Impressionantes esses números, não? Por isso, eu lanço a pergunta do programa de hoje Vai uma franquia aí? Música E agora com vocês, a palavra dos nossos protagonistas Música Tudo começou com as mulheres da minha casa, que foram a minha mãe, a minha irmã Elas começaram com uma joelheria na Rua Augusta, na década de 70 Onde elas iniciaram com a joelheria Na época, quem usava joias eram as patroas E quem usava bijuteria eram as empregadas Inclusive, a gente chamava de bugigangas, né? E ao longo do tempo, as joias foram perdendo força Devido a... Acho que basicamente por questão de segurança, design Também velocidade para poder atualizar E questões econômicas, várias crises que nós tivemos aqui no país E bijuteria foi ganhando muita força, com design e qualidade E a gente foi entendendo um pouco melhor esse mercado Paralelamente a isso, eu estava trabalhando com o sistema de franchising Então, num determinado momento da história Nós soubemos reunir conhecimento de produto que a gente adquiriu ao longo do tempo Mais o sistema de franchising Que eu já venho com uma bagagem desde o início da década de 90 E sem dúvida nenhuma, todo o conhecimento de varejo Essas três competências nos fez criar o sistema de franquia Que acabamos criando a marca Murano em 2002 Nós focamos no mercado feminino Na minha visão, o melhor mercado para se trabalhar De acessório não havia nenhuma marca Adotamos um sistema de franchise que cabe perfeitamente para o Brasil É um sistema novo e cada vez mais maduro, mais profissional aqui no país Franquia é basicamente relacionamento Nós temos relacionamento com colaboradores, relacionamento com fornecedores E relacionamento com o nosso parceiro local E a gente sempre está melhorando através de algumas ferramentas de gestão Buscar melhorias nesse relacionamento O que dá sustentabilidade a longo prazo de uma nossa operação Nós temos vários franqueados com características diferentes Um grupo extremamente heterogêneo Então todo o processo, no início é conduzido por nós Com a participação do franqueado Para ele ir adquirindo esse know-how, esse conhecimento do nosso negócio Então desde escolha de ponto, recrutamento e seleção, treinamento Projeto arquitetônico, inauguração, suporte Antes, durante Todo o processo é feito por nós em parceria com o nosso parceiro local O fato de nós termos cento e poucas lojas Nós temos verba de comunicação que podemos contratar celebridades para ponto de venda Podemos desenvolver embalagens especiais Podemos investir numa viagem em Europa para o desenvolvimento de coleção Que uma loja independente com 10, 12 unidades não consegue Então, eu tive uma atuação sempre executiva Uma carreira executiva na área financeira Mais ou menos uns 10 anos atrás eu comecei a pesquisar E buscar a alternativa de ter um negócio próprio Daí eu participei de feiras, de franquias Estive pesquisando coisas no Sebrae E a coisa se concretizou cerca de um ano atrás Quando a minha sócia me convidou para participar dessa franquia da Multicoisas A gente passou por diversas etapas Uma inicial que foi a partir do interesse A gente teve uma primeira reunião aqui em São Paulo Uma explicação bem básica do que é a franquia Nós levamos cerca de seis meses, sete meses para encontrar e fechar um ponto Quando você fecha isso, aí começa uma correria Porque você começa a contratar o teu pessoal Você já está pagando o aluguel, todas as despesas que tem no imóvel E aí pelo programa deles você tem que levar essa equipe Fazer um treinamento Aí completado isso, aí você abre a loja A nossa inauguração foi há três meses e meio No caso desse ponto aqui, eu passei uma semana Nós passamos uma semana fazendo contagem de pessoas que passavam na frente do ponto E de carros Porque isso te dá segurança também de que esses números alimentam o plano de negócio E te dão segurança de que você vai ter retorno no teu investimento Uma coisa que a gente vê, constata facilmente É que o Brasil é um país muito complicado em termos de legislação, burocracia E como a minha experiência prévia era como empregado formal Ou seja, a franquia queima etapas e te ajuda em uma abertura de um negócio próprio É, tanto a decisão de transformar o seu negócio em uma franquia Quanto a opção por se associar a uma rede de franquias Deve ser muito bem ponderada No caso do Jai, ele tinha três pontos fortes a seu favor Primeiro, a experiência familiar no segmento feminino A sua experiência no setor E uma excelente oportunidade no mercado Já o Esteban pesquisou vários segmentos de franquia Antes de se decidir por um Que acabou chegando de uma forma um pouco inesperada Mas casando perfeitamente com o seu perfil Mas o que mais envolve essa escolha? Como acontece a aproximação dos dois candidatos? É o que vamos ver no próximo bloco Hoje eu vim até a Visa conversar com Percival Jatobá Que é diretor executivo de produtos Tudo bom, Percival? Tudo bem, Tiago Um prazer em receber você aqui no nosso escritório Prazer é nosso Percival, o segmento de pequenas e médias empresas Tem crescido muito no Brasil Como é que a Visa enxerga esse segmento? 98% das empresas hoje brasileiras São consideradas micro, pequenas e médias empresas Tiago, então a gente vê de forma bastante estratégica Que tipo de solução a Visa tem pra esse público? Tiago, a gente oferece pra esse determinado público O produto Visa Empresarial Esse produto foi desenvolvido especificamente Pra atender as necessidades dos proprietários de empresa Eu destaco alguns dos benefícios que o produto tem Primeiro, a centralização das despesas numa única data Segundo, a questão da separação das transações empresariais Das transações pessoais Outro ponto que a Visa tem buscado diferenciação É no valor agregado que a gente gera o produto E pra isso a gente lançou o Clube de Negócios Percival, como funciona esse Clube de Negócios? O Clube de Negócios é uma plataforma baseada na internet E que basicamente tem três grandes módulos Primeiro, o módulo educacional A Visa estabeleceu aliança, parceria com hoje Os principais centros de conhecimento sobre empreendedorismo do Brasil E oferece esse tipo de ensino para os proprietários Segundo ponto é a questão promocional Que a gente também desenvolveu parcerias e alianças Com grandes empresas, grandes comércios Para que esses comércios possam oferecer uma proposta de valor Adequada também às aspirações dos empresários E por último, o que a gente chama de rede de empreendedores Que é o marketplace, ou seja, os empresários vão poder Através do Clube de Negócios Comprar e vender os seus produtos Enfim, se relacionar dentro do conceito de empreendedorismo Percival, quero agradecer essa nossa conversa Tenho certeza que foi muito interessante para as pessoas que estão nos assistindo Tiago, muito obrigado e sucesso a vocês Vamos voltar a ouvir os nossos amigos E entender como eles vivem essa experiência no dia a dia E também o que eles esperam dos seus parceiros de negócio O que o franqueado tem que ter? Ele tem que ter conhecimento profundo do local Porque nosso modelo de negócio já está testado e funciona Eu não tenho conhecimento do ambiente onde estou inserindo o meu negócio Ele tem que entrar com essas informações do ambiente local E para ter a adaptabilidade do nosso negócio, a aderência no mercado local O sistema de franchise entrou como um sistema perfeito no mercado brasileiro Até pelo modelo tributário que nós temos no país Então ele não poderia expandir 100, 200, 300 unidades no país Ainda ser enquadrado como uma empresa de pequeno porte Ao contrário do mercado americano e europeu Que eu poderia ser enquadrado e poderia ter 500 filiais Aqui no Brasil eu não consigo Então o nosso negócio tem lojas enxutas E que a gente acaba pagando menos por metro quadrado O modelo tributário como é simples, federal A gente acaba pagando menos tributo E cada unidade tem um CNPJ, o sistema de franqueia A gente tem uma parceria de ganha-ganha Então o que eu quero dizer é que você tem que profissionalizar o teu negócio Para você crescer e sobreviver e crescer nesse ambiente que é hostil Cada dia mais é competitivo A Multicoisas tem uma reputação nos anos muito boa Ela está há 5 anos como primeira no segmento dela de atuação Então isso é uma coisa que traz confiança Os números médios da franquia são de 2 anos Lógico que não dá para prever isso Tem franqueadores da Multicoisas que estão indo em maravilha Mas de qualquer maneira, para a média de retorno de várias franquias Que eu estudei 2 anos é um número excelente E fora isso você começa a fazer uma peregrinação De conversar com outros franqueados Que já tem loja e que já estão há algum tempo nesse mercado E que vão dar umas impressões deles Sobre a franquia e o relacionamento do franqueado com a franqueadora O acompanhamento é constante Você tem uma equipe de consultores Eles fazem um rodízio e estão sempre vindo na loja De tempos em tempos Para avaliar como é que está a questão dos produtos Da exibição dos produtos Da atuação dos vendedores E para prestar realmente um serviço De esclarecimento de qualquer coisa que você necessite Que você acha que possa melhorar mas não sabe como É realmente uma participação muito perto do franqueado É a questão do olho do dono É a questão do franqueado zelar pelo negócio Zelar pela missão A empresa está dando um retorno muito animador De que vai valer a pena E que eu rapidamente vou ter o retorno do meu investimento Como eu falei, é um trabalho que eu acreditava Está se concretizando muito gostoso Porque eu gosto desse contato com o público A gente está conhecendo o bairro, as pessoas do bairro Até hoje a gente tem pessoas que entram na loja Que falam que bom que abriu essa loja aqui A gente precisava muito disso E é realmente um conceito diferente Acho que o empreendedor tem que ser um grande inovador Um sujeito que acredita no seu sonho e no seu projeto Para que ele se concretize E vamos ouvir agora o que o Batista Que é coordenador de franquias do Centro de Empreendedorismo da FGV Tem a nos dizer sobre esse grande mercado Que é o de franquias no Brasil Eles apresentaram alguns pontos muito importantes Como por exemplo a questão do relacionamento Entre franqueador e franqueado Isso é fundamental na medida em que o franqueado Como o Jay mencionou Ele conhece, deve conhecer o mercado Assim como o franqueador conhece o seu próprio negócio Um segundo aspecto muito importante Que foi abordado principalmente pelo Esteban Que você tem, para escolher uma franquia Você tem um processo para ser feito Isso não é a mesma coisa que comprar outros artigos Outros bens de consumo Você tem um processo de escolha Onde você tem que fazer uma análise criteriosa É um investimento que muitas vezes é um investimento de vida do indivíduo Um outro aspecto muito importante das franquias E que pode ser observado pelas entrevistas É justamente o aumento da massa crítica De número de unidades que geram uma maior escala Que geram o benefício da compra Do maior poder de barganha da compra Por exemplo de insumos, da compra de mídia Da compra de ponto comercial Esse é um aspecto muito importante Um outro aspecto também extremamente importante Que eu acredito que seja um dos mais importantes no processo de franquia É a questão da transferência de conhecimento do franqueador para o franqueado Não só a transferência de conhecimento na operação do negócio em si Mas de todos os aspectos que envolvem a gestão Na questão burocrática, na questão da operação da loja Na questão de como tratar o cliente Na questão de como tratar os funcionários Quer dizer, existe todo um processo Que o franqueado tem que exercer na sua unidade E que é beneficiado por essa transferência de conhecimento Nós pudemos observar claramente em cada um dos nossos convidados Que o empreendedorismo está na atitude das pessoas E não no segmento de negócios que ela abraça Está no olhar, nas iniciativas Na vontade de surpreender e de conquistar cada vez mais Sabendo assumir riscos na hora certa Mas com consciência Olha, e quem quiser saber mais sobre empreendedorismo Acesse o site do programa AtitudeBR.com Ou escreve pra mim no contato Arroba AtitudeBR.com Eu sou o Thiago Aguiar E espero por vocês na próxima semana Nesse mesmo horário Aqui na Band Até lá! Tchau 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 Tchau